Então é Natal. É interessante observar que todos os anos a aventura do Natal tem a mesma cara. As frases se repetem. Nesta época mágica de paz e alegria, espero que o seu coração e a sua casa se encham de felicidade e harmonia. Feliz Natal! Ou então, que a saúde, a paz e o amor se reúnam para celebrar esta data mágica junto de todos. Feliz Natal! De sorriso no rosto e com paz no coração, lá vou eu desfrutar do Natal. Boas festas! Deparou? O clima de Natal, os propósitos de final de ano são sempre bonitos, cheios de boas intenções, mas não refletem a realidade. Todos estamos passando por momentos difíceis, todos estamos enfrentando dificuldades e convivendo com o completo descaso da condição humana, dos valores humanos. Então, eu vou fazer uma proposta diferente para este Natal. Claro! Uma proposta em forma de poesia, que tanto adoro e divulgo. Uma proposta que transforme a sua tristeza, a sua indignação, o seu desconforto, o seu desânimo, no verdadeiro espírito de Natal. Vamos então para o poema Árvore de Natal de Raul Deleone. Tarde. Estou muito triste, triste assim, de uma tristeza imóvel e vazia. E uma ronda de crianças esfuzia na aquarela chinesa do jardim. Aos poucos, a farândula leviana chega-se a mim, cerca-me ousadamente. Inquietas larvasinhas de alma humana, misteriosos destinos em semente, vem parar aos meus pés depois. Meigas violetas sob a sombra de uma árvore doente. Não tenho nada para dar-lhes. Sou como um pinheiro contemplativo, cujos ramos dolentes não têm frutos, que há muito um vento cruel os arrancou. Mas elas pedem qualquer coisa e eu me comovo. E tenho tanta pena das crianças. Elas são todo mundo a começar de novo para as mesmas incertas caminhadas, para o mistério das encruzilhadas. São toda a humanidade que renasce ingênua, simples e maravilhada, como a primeira vez que apareceu. E então, isso é dos santos e dos sábios. Penduro na tristeza dos meus lábios coisas alegres que não são minhas. Fábulas mansas, contos de fadas, histórias de anjos e rainhas e uma porção de coisas encantadas que vou distribuindo pelo bando. É a tarde que se vai lentamente apagando na aquarela chinesa do jardim, semeando alegrias e esperanças. Minha tristeza é assim, uma piedosa e linda árvore de Natal entre as crianças. Agora sim posso desejar a você um feliz Natal cheio de transformação. avante! Obrigado.